A gente tem aqui laboratórios que compõem o grupo do programa e cada laboratório traz experimentos que são representativos das pesquisas que desenvolvem. Essa interação da pós-graduação, mestrandos e doutorandos e também graduandos com alunos do ensino básico leva a eles esse conhecimento e desperta neles o que é a ciência e a importância dessa ciência para a sociedade. São muitas descobertas que hoje beneficiam a sociedade que vieram de pesquisas. A gente está trazendo e levando ciência, ciência de qualidade para a população da região, promovendo assim um melhor entendimento do que é ciência, a importância da ciência para a qualidade de vida do cidadão e por consequência também gerando referências para as crianças que visitam a amostra para que elas também percebam o quanto é importante ser cientista e que elas também podem ser cientistas. Então na escola nós temos umas visões muito estereotipadas da atividade científica, da figura do próprio cientista e isso acaba por sua vez gerando um certo distanciamento na compreensão do que os estudantes da educação básica têm do papel do cientista e da atividade do cientista. A universidade é para todos. Nessa questão deles verem onde os alunos estão chegando com essa feira e saber que é possível também eles chegarem lá um dia. É possível eles saírem da periferia onde eles estão e se entregarem à ciência, à tecnologia, ao conhecimento que para eles às vezes está muito distante. Eu até falo, para eles falta referencial. Eu gostei do treinado as que mexem, aí ele muda de cor, ele vira roxo. Aí eu gostei de vários mais. E fazer aquele remédiozinho. Foi da explosão. Olha, eles fizeram dois tipos de ácido, um azul e um rosa. Eu gostei quando que fez um remédio. A da poção, aquela lá. Aquela lá, que tem aquele trem lá que tem de ácido. É do espírito da criança se identificar com ciência, ser curioso, é querer saber. Às vezes tem coisas que a gente não veio preparado para falar, mas a criança pergunta por que isso acontece. E aí você tem que ter um malabarismo para conseguir explicar para uma criança, né? Eu acho que o que muda na cabeça das crianças é que a ciência não está tão longe delas, está no dia a dia dela. Então elas começam a perceber que fungo, por exemplo, bactérias, está no alimento, está na mão dela, está no organismo dela, está em tudo. Então eu acho que toda vez que eles vêm e acompanham qualquer um desses estandes aqui com diversos experimentos, fica guardado na memória deles aquela experiência que eles fizeram naquele dia, aquele dia de cientistas que eles tiveram. É bem interessante. A gente devolve para a sociedade o investimento que eles fazem na gente, né? Nosso principal investidor é a sociedade. Então isso é muito gratificante, é muito bom. Eu acho super legal. Tchau!